Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pessoal, estou com essa cliente, o cabelo dela está assim, tem mais ou menos uns três dedos de raiz. Olha como está o cabelo da minha cliente. Eu já fiz esse cabelo outras vezes, né? E hoje vou retocar o cabelo dela. Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo para fortalecer o canal e se inscreve se não é inscrito ainda. E é isso, bora começar o vídeo, vem comigo! Bom pessoal, já chegou no tom, agora eu vou remover todos os papéis do cabelo da minha cliente. Vou remover tudo da nuca, do topo e das laterais. Pessoal, eu fiz equivalência, eu comecei a nuca com o óxido volume 20, o topo e as laterais eu fiz com 30. Claro, tomei o maior cuidado porque esse cabelo é muito fino e já tem loiro no comprimento. Eu não deixei o produto mais forte ultrapassar, eu só apliquei mesmo onde estava natural, com muito cuidado mesmo. Se fosse óxido volume 20, se eu tivesse feito tudo com óxido volume 20, era mais tranquilo e tal. Se ultrapassar ali um pouquinho, óxido volume 20 não ia agredir tanto onde já estava descolorido. E mesmo assim não se deve deixar ultrapassar mesmo usando óxido volume 20. Bom pessoal, estou lavando com silver o cabelo da minha cliente, né? O shampoo silver. Vou remover tudo, vou tirar oleosidade com shampoo. E agora vou preparar o tom que eu vou usar no cabelo da minha cliente. Pessoal, ela gosta da raiz alterada, mais dourada, né? A raiz da minha cliente. O tom de fundo, ela gosta alterado. Eu vou usar esse 10.32, já está ali na tacinha mais ou menos 35 gramas com mais ou menos 20 ml de óxido volume 20. E duas colheres de condicionador, né? Duas colheres de condicionador que está ali já tudo misturadinho. Bom, a cliente está aqui, o produto está aqui, já tirei o excesso de água, né? Do cabelo da minha cliente. E agora vamos fazer a aplicação das pontas para a raiz. Vamos aplicar. Pessoal, ela quer que o tom fique mais claro, né? Fique mais quente. Por exemplo, o cabelo dela, o fundo, é um castanho natural. Ela quer que esse castanho natural fique um castanho natural dourado, por exemplo. Uma coisa mais ou menos assim. 5.3. Um fundinho dourado, né? Não um tom frio, como está o cabelo dela. O tom natural, ela não quer frio. Ela não quer um castanho frio. Ela quer um castanho quente. Então, eu vou deixar um pouco mais de tempo essa misturinha na raiz e no comprimento em todo o cabelo, né? Se fosse só matização, eu deixaria bem pouco tempo. Tipo, segundos, um minuto, coisas assim. Porque a matização é bem rápida. Agora, nesse caso aqui, vai ficar de 10 a 15 minutos. Vai ficar um tempo de tonalização mesmo para alterar o fundo. Para esquentar o fundo do cabelo da minha cliente. Bom, é isso. Eu vou fazer a aplicação. Vou deixar aqui tudo certinho. Já venho mostrar aqui o próximo passo para vocês. Bom, pessoal. Já chegou no tom o cabelo da minha cliente. O fundo já está um pouco mais quente do que estava, né? Do que o tom natural do cabelo dela. Eu não alterei a altura do tom. Ele se mantém na mesma altura. Ele só está um pouco mais dourado o fundo, que é assim que ela gosta. E quando o cabelo vem crescendo, pessoal, não fica aparente aquela raiz. Não fica aquela coisa assim muito aparente, não. Fica bem natural. Porque eu não deixei muito tempo, né? Tem que ficar ali de olho e tal para não ficar muito laranja o fundo. É só dar uma esquentada mesmo no tom de fundo. Eu vou lavar agora. Eu vou remover todo esse produto, né? Do cabelo da minha cliente. Todo esse tom, esse tom que eu usei no cabelo dela. E agora eu vou pegar um pouquinho de condicionador branco com um pouco de shampoo silver. Misturo, bem misturadinho. E aplico no cabelo da minha cliente. Vou aplicar nas pontas. Porque foi onde eu não retoquei, né? As pontas do cabelo dela. Então, eu começo sempre das pontas para ficar bem iluminada as pontas. Para me conseguir um tom bem uniforme da raiz das pontas, né? Para as mechas ficar uniforme. Não ficar mais bonito na raiz. Mais intenso na raiz da cor. E as pontas apagadas. Então, eu uso bastante silver nas pontas. Máscara amatizadora. Cinza mesmo. Não tem problema. Bom, é isso. Eu vou lavar todo o cabelo da minha cliente. Vou passar uma máscara agora. E vou escovar esse cabelo. Finalizar. E já venho aqui mostrar o resultado para vocês. Bom, pessoal. Esse foi o resultado. Ficou assim o cabelo da minha cliente. Comenta aí o que você achou desse tom, desse retoque de mechas. As suas dúvidas. Pode deixar aí embaixo também nos comentários. Que assim que possível eu vou responder. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Compartilha e deixa o seu like para fortalecer o canal, né pessoal? E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração para vocês. E até lá. Tchau. 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 Tchau.